Olá, eu sou o Renato Cuenca, professor dos cursos de educação continuada da PUC do Rio de Janeiro. Pírodo do Conhecimento, o gestor em foco, versa sobre como otimizar os times. E aqui, para você, gestor de equipes, gestor de pessoas, que esteja interessado em aperfeiçoar esse seu papel de gestor, e para você também que vive dentro de uma equipe que esteja interessado em aprofundar o seu papel nesse contexto, vale a pena se interessar por esta abordagem. Nós vamos examinar aspectos do comportamento organizacional, a importância da diversidade na construção de equipes, como lidar com a gestão de conflitos, e, acima de tudo, como entender o papel diferente de cada qual dentro de uma equipe. Pírolas do Conhecimento, o gestor em foco, é mais uma iniciativa dos programas de educação continuada da PUC Rio de Janeiro, feito com muito carinho para você.